O nosso projeto Bullyingômetro teve como intenção combater o bullying. Para iniciarmos o trabalho, nós vamos fazer uma pesquisa para identificar que tipo de bullying as pessoas mais soltas. Por meio de nossos conflitos, principalmente de nós no Instagram, estamos conscientizando as pessoas sobre o bullying. Dizendo seus males. Suas causas. E como se defender.